Por gentileza, será que você poderia fazer o favor, se possível, de parar tudo o que você está fazendo e ver essa dica? Em francês, a gente também tem modos muito educadinhos de dar uma ordem ou uma instrução para alguém. Quer ver quais são? Pensez a changer votre masque régulièrement. Veuillez changer votre masque régulièrement. Je vous laisse patienter le temps que la conseillère arrive. Então, para dar uma ordem ou uma instrução para alguém de modo polido, a gente pode usar essas três estruturas. Vamos rever quais são? Pensez a mais o verbo da ação principal. Pensez a changer votre masque. Veuillez mais o verbo da ação principal. Veuillez é do verbo vouloir, que é querer, no francês e aqui está no imperativo. Então, veuillez changer votre masque. Je vous laisse mais o verbo da ação principal. Je vous laisse patienter. Essas três estruturas, elas são muito usadas aqui na França no comércio ou no atendimento ao cliente. Então, da próxima vez que você ouvir alguma delas, você já vai saber que é uma ordem ou uma instrução para você. Se você gostou dessa dica, já compartilha aqui com um amigo ou com uma amiga que vai adorar saber desse conteúdo. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. E eu te vejo na próxima. À bientôt!